Fala com a senhora aqui novamente, comentar aqui um pouquinho sobre o Chelsea e o Liverpool, né? Especialmente sobre o Chelsea, né? Mais voltado para o Chelsea, foi o time vencedor da partida de hoje, do grande jogo dessa rodada, entre aspas, de meio de semana, uma atuação muito boa, muito boa, né? Acima de tudo, defensivamente, não daquele jeito clássico do que a gente geralmente imagina atuações boas defensivas, né? O time fica todo lá postadinho lá atrás, consegue ser preciso na hora que escapa. Eu acho que teve até um pouco mais do que isso nesse jogo do Chelsea, e eu quero comentar aqui um pouquinho sobre isso, né? Essa é uma das marcas do Chelsea e do Thomas Tuchel, né? Levou pouquíssimos gols desde que ele assumiu, né? No jogo de hoje, praticamente não sofreu chances do Liverpool, né? E a gente está falando do Liverpool, tudo bem que o momento é ruim e tal, mas é o Liverpool do Klopp, né? O trio é Salah e Mille Manet, né? Então, tem o Hinaldo também, que é um jogador também que tem a capacidade de chegada, de fazer alguns gols, então, o Alexander Arnos, o Robertson, estão falando de um poder de fogo absurdo. Por mais que o momento não seja ruim, é o livro que todo mundo sabe, tá? Bom, pessoal, então antes de fato começar a transição, já sabe o que deve fazer pra me ajudar, né? Se inscrever no canal, por favor, dá o like pra deixar o vídeo recomendado no YouTube, compartilhar com seus amigos e clicar no sininho pra receber notificações sempre que eu postar vídeo aqui no canal, tá? Em relação aos links da descrição, é muito importante que você siga links de qualidade. O primeiro link é o link do Twitter do canal, eu sou bastante ativo por lá, bastante mesmo, então segue lá. O segundo link é o link do Instagram, os três links seguintes da página Premier League mais 8 pra conteúdo diário sobre Premier League, especialmente no Twitter, né? O link do canal Rezinha Futebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol, eles sabem de tudo de camisas de futebol, vídeos temáticos, né? Bem legais lá, os caras são os caras, os experts de camisas de futebol no YouTube, né? O link na página Newcastle News BR, no Instagram, se você gosta do Newcastle, e o link do canal do meu amigo Gabriel Abramovic, né? Amigo aí do Ensino Médio, se você gosta do Flamengo, se você é torcedor rubro-negro, ou se você gosta de futebol brasileiro, acompanha lá, dá uma força pra ele, tá? Bom, pessoal, vamos lá então, né? Chelsea-Liverpool, aliás, Liverpool-Chelsea, né? Que o jogo foi em Enfield, né? As duas escalações bem normais, assim, nada de muito diferente do que a gente poderia esperar, né? Tá vendo a única diferença, assim, né? Aliás, pequenas novidades, né? Volta do Fabinho no Liverpool, mas de resto, tudo normal, né? O mais forte que o Liverpool teria no seu elenco disponível no momento, né? Levando em consideração que o Diogo Jota, por exemplo, veio de lesão, né? E quando se machucou ele, tava numa fase absurda. E do lado do Chelsea, o Jorginho jogou ao lado do Kanté, nessa dupla de volantes por dentro, nesse 3-4-3, 3-4-1-2, 3-4-2-1 do Thomas Turrell, né? Eu imaginei que, num cenário desse, nesse jogo, né? De intensidade, de briga contra uma equipe de altíssimo nível, de altíssima rotação, fosse mais interessante colocar o Kovacic. Mas o Jorginho vem jogando mais vezes, né? Com o Thomas Turrell do que foi nessa temporada aí com o Frank Lampard. E fez uma boa atuação até, não chegou a ser um grande destaque, mas foi uma rotação correta ali dentro do Assoitago, né? E o jogo inteiro, né? Praticamente, né? Tirando ali um período do primeiro tempo, né? Foi basicamente de um Liverpool com a bola. Seria natural de esperar que o Liverpool teria mais a posse de bola. Tecnicamente, é o melhor time. Isso não é um defeito, não, né? A questão era, seria, né? Geralmente, como acontece nesses jogos, é como o Chelsea conseguiria parar no Liverpool, né? E, de alguma forma ou de outra, conseguir as suas escapadas, armar suas jogadas a partir disso, né? E o Chelsea foi majestoso nisso, né? A equipe do Thomas Turrell foi muito bem. Por quê, né? É óbvio que tem a questão do baixo nível de rendimento que o Liverpool vem tendo nessa rodada. Mas os mecanismos que fizeram com que o time do Klopp tivesse um 18-19 muito bom, um 19-20 extremamente sólido, né? Ainda existem, né? Ainda existem, né? E sempre são bem executados como eram na temporada passada e no início dessa temporada, mas ainda estão ali, né? Então, o que são principalmente esses mecanismos, né? Primeiro de tudo, a capacidade do Liverpool sair com bolas em profundidade nos laterais, né? Seja com o Robertson ou o Alexander-Arnold, eles têm muita essa capacidade, né? Eles passando pelos lados ou eles recebendo de algum dos homens mais de trás ou daqui até os volantes, uma faixa um pouco mais à frente, né? Tendo seus pontos, né? Salah e Maré centralizando por dentro, puxando a marcação dos marcadores por ali, sejam os laterais, né? Até os zagueiros por ali, né? Hoje tinha um trio de zaga, então ficava certinho o encaixe na marcação. E com o Firmino justamente recuando pra receber a bola nessa faixa de meio campo, nas costas dos volantes adversários, né? Ajudar em alguma tabela aqui e acolá, né? Ser esse armador, digamos assim. Esses são os mecanismos. Caso isso não funcione, né? O Liverpool é um time que também é muito preciso nas bolas longas vindas mais de trás, né? Seja dos zagueiros, seja dos volantes, né? Quantas vezes a gente já não viu, né? Na temporada passada, até em 18 e 19, né? Aqueles gols em que o Van Dijk dava um passe longo. Ou até o Alexander-Arnold, onde em alguns momentos dava um passe longo, mas mais um pouco pra direita. Mas o passe é que cruzava praticamente o campo inteiro. Ou o Anderson também, o próprio Fabinho em alguns momentos, né? Isso era uma das marcas do Liverpool. Só que o Chelsea tava muito bem postado, né? Pra conseguir anular praticamente toda a saída do Liverpool, né? Então, primeiro de tudo, né? Como num primeiro momento o... O Hinaldo e o Thiago, né? É um jogador de saída de bola com o Curtis Jones, teoricamente, como esse termo, terceiro meio campista, mas ele circulava um pouco mais à frente que esses dois, né? Tavam sendo muito bem incomodados, né? Pela marcação do último Werner e do Ziyech, principalmente. O Meizemont fechava um pouco mais pela esquerda do Ziyech e mais momentos se aproximava do Werner por dentro pra fazer essa primeira marcação. E uma boa marcação, né? O Werner foi muito bem também nesse primeiro embate. Primeiro de tudo. Segundo, caso o Liverpool tentasse essas bolas longas, né? Os alas e os zagueiros estavam bem postados pra impedir com que essa bola chegasse com tranquilidade. Até nos primeiros sete, oito minutos, o Liverpool consegue mais chegadas, mas com o passar do tempo isso vai ficando mais difícil, né? Os espaços vão ficando menores. O incômodo pra aqueles jogadores mais de lado, né? Mané, Curtis Jones e o Robertson pelo lado esquerdo e Alexander Arnold e Salah pelo lado direito vai ficando maior. O incômodo vai ficando maior. O espaço vai ficando menor. Vai ficando mais chato o Liverpool tentar fazer jogadas por ali. Fui, né? Pelaquele lado direito. Acho que ele quita muito bem o Rhys James em alguns embates, né? Não só com o Maré, como principalmente com o Robertson e pelo lado esquerdo o Rudiger, né? Assim, deixando o Salah incomodado e irritado o jogo inteiro, né? O Salah praticamente não conseguiu participar do jogo ativamente sendo produtivo, né? E o ala pela esquerda o tiro muito bem também na marcação, né? Impedindo algumas subidas do Arnos. Em alguns momentos também, quando chegava alguma bola mais longa pro Salah, ele também tava preparado ali pra acompanhar a marcação, né? Pra impedir que ele conseguisse um giro, se conectar com algum companheiro. Alguma coisa assim. Então, dessa forma, o Chelsea conseguia incomodar a saída de bola lá na frente, né? Com essa, entre aspas, dupla de ataque, né? Ziek e Werner dificultavam a saída de bola. Então, o passe longo já era mais difícil. As saídas em profundidade eram prejudicadas por conta da marcação dos zagueiros pelos lados e dos alas. E por dentro, principalmente o Kanté e o Mason Mounts também se posicionando mais ali, um pouco mais... Pela direita, mas por dentro, numa faixa mais atrás que Ziek e Werner, né? Ganhando praticamente todas as bolas. Inclusive, chega num período, né? Depois de uma pressão que o Liverpool tenta fazer, do Chelsea ter ali 70, 70, mais de 70% de posse de bola, né? E como é que o Chelsea conseguia fazer suas jogadas ofensivas? Isso principalmente no primeiro tempo. Eram jogadas rapidamente aceleradas, encontrando o espaço entre Fabinho e Arnold. Lembra que eu falei que, assim, isso praticamente todo mundo sabe, né? Os laterais do Liverpool ou lançam essas bolas em profundidade ou recebem em profundidade. Em muitos momentos, o Arnold jogava muito próximo ali da linha de meio campo, à frente da linha de meio campo. E nisso sobrava um espaço. E eu até comentei isso no Twitter, né? Com a defesa não tão bem entrosada, não tão bem montada, até numa situação de falta de confiança por conta da temporada, ficou muito exposto à fragilidade defensiva do Alexander Argos. E por ali o Chelsea fez praticamente todas as suas jogadas. Não só no primeiro, como no segundo tempo. No segundo tempo foi atuada muito parecida. Primeira metade do segundo tempo também. Dá pra entender esse raciocínio. Primeira metade do segundo tempo também. Vai entrar na primeira metade do segundo tempo. E tudo fluia por ali. Então, assim, poderia ser uma tabela rápida do Tewell com o Mason Mount. O Mason Mount partidaça do Mason Mount. O Mason Mount deixou de ser. Só esse meia que conecta os ataques, que gera o jogo pros outros. Que recupera a bola numa faixa mais à frente. Pra virar um cara até mais útil agora com bola. Ele é um meia que partia um pouco mais da esquerda, mais vertical, de carregar a bola. Ele vai ser um jogador muito importante dessa forma também. O nível dele elevou. Talvez seja o melhor jogador do Chelsea na temporada. Então, seja por ele ali carregando. Seja pelo Tewell atacando o corredor, servindo ali como uma opção de passe. Seja com o Kanté recuperando. E carregando a bola até numa faixa um pouco mais à frente do que geralmente a gente vê ele fazendo. Ele fazia isso bastante na época do Conte também. Recuperar até um esquema parecido, né? Dos três zagueiros. Recuperar por dentro rapidamente. Na época do Conte era mais um espaço verticais. Mas hoje ele até carregou mais a bola. Carregou por mais tempo a bola naquela faixa. Então era praticamente tudo por ali. E tudo funcionava. E se a bola fosse um pouquinho mais longa. Tinha o time do Werner o tempo todo conseguindo entrar. Ou no espaço entre o Fabinho e o Ozan Kabak. Ou naquele espaço deixado entre o Fabinho e o Armand. Que era um espaço maior. E isso é o que o Werner faz melhor. E o Chelsea, até o momento do gol. Que foi um gol dessa forma. Que sai justamente dessa forma. Esplanando esse espaço. Com um belo passo do Cantete para o Maison Mount. Que não é que teve um gol feito não. A jogada foi 60% do Maison Mount. Ele que consegue se livrar e bater para o gol. Mas o Werner consegue receber umas três ou quatro bolas. Daquela forma que ele gosta. Conseguindo ganhar dos zagueiros na corrida. Que o Fabinho em muitos momentos foi bem nos duelos. Ele até fez um gol impedido. Teve um outro que foi um lance que a bola passa por cima. Rente a cabeça ali no Thiago. E ele acaba não conseguindo completar. O Alisson vai bem. Mas o time Werner conseguindo explorar muito bem esse espaço. Esses espaços entre a linha de defesa do Líder. Especialmente pelo lado direito da defesa. E isso. Tem o lance do gol. E isso perdura assim. Até meados do segundo tempo. Com o Chelsea bem superior. Muito confortável no jogo. Eu acho que isso que mais me chamou atenção. E que eu também inclusive cheguei a comentar no Twitter. O Chelsea jogava de uma forma defensiva. Jogava. Jogava de uma forma defensiva. Um time que não tinha bola. Se defendia mais do que propunha com bola. Só que não passava o sufoco. A impressão que dava. O Liverpool estava amassando o Chelsea. O Chelsea contra as cordas sem conseguir escapar. Em nenhum momento aconteceu isso. O Chelsea conseguia se postar no campo de defesa. De uma forma a não permitir com que o Liverpool. Já em algum momento agora no segundo tempo. Isso passando um pouco mais da segunda metade. Aí já entrou na reta final. Na segunda metade do segundo tempo. Já um pouco mais presente. Não permitindo com que o Liverpool desse esse volume. O campo para o Liverpool trabalhar. Naquela faixa onde ficaria delicada. Para o time adversário. Para o time que está se defendendo. Não era muito. Era pouco o campo. O Chelsea conseguia manter essa linha de marcação. De uma faixa onde o Liverpool não conseguia prosseguir. E ficou basicamente refém de tocar bola para um lado. Tocar bola para o outro. Tentar esticar alguma coisa nas laterais. Mas nada disso. Nada mais do que isso. A reta final. Óbvio que o torcedor do Chelsea. Eu vendo o jogo por 1x0. O jogo ficou 1x0. O resultado foi só 1x0. Poderia ter sido mais. Inclusive se o Chelsea tivesse sido um pouco mais preciso. Em alguns momentos. E se o Fabinho. Talvez o Fabinho tivesse sido o melhor jogador no campo do Liverpool. Pelo menos do meio para trás. Não tivesse sido muito bem. 60, 70% dos duelos. Digamos assim. Mas assim. A sensação. Pelo menos para alguém que não torce para nenhum dos dois times como eu. Era de que o Chelsea estava muito melhor. O Chelsea estava muito confortável na partida. O Liverpool não estava. Não dava a impressão de que o Liverpool poderia empatar a qualquer momento. Por conta de um mérito do próprio Liverpool. De volume nem nada do tipo. O Chelsea estava controlando muito bem o jogo. Muito confortável. E poderia ter ampliado. Talvez fosse um ponto mais preciso. E o Fabinho tivesse feito uma ótima atuação. O Alisson também. Fez uma outra boa intervenção. E dessa forma o Chelsea acabou ganhando. Então é um time que assim. Eu não cheguei a acompanhar muito bem a carreira do Thomas Tuller como um todo. Tão tão de perto como outros técnicos da Premier League. E outros técnicos um pouco mais atrás. Mas assim. Esse início é muito bom. É muito bom. Muito bom mesmo. Temos nível de jogo também. Praticamente todos os jogos do Chelsea que eu ouvi do Thomas Tuller. Eu não devo ter visto dois ou três. Foram bons. Foram bons jogos. Especialmente os jogos grandes. O jogo contra o Tottenham foi bom. O jogo contra o Manchester United. Apesar de ter achado que o United foi melhor. Teve chances mais claras. Poderia ter saído porque teve o vislumbre de chances mais claras. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo do Chelsea. O jogo contra o Tottenham foi muito bom. E esse jogo especialmente acho que foi o melhor jogo do Thomas Tuller no comando do Chelsea. Principalmente pela impressão que deu de ser um time sólido defensivamente. Mas confortável. Sem necessariamente ficar contra as cordas e precisar de dois ou três jogadores para escapar em velocidade. O jogo não estava assim. O Chelsea sabia sair. Sabia sair a partir do momento que recuperava. E no momento que teve a posse de bola conseguiu explorar muito bem os espaços. A fragilidade da defesa do Liverpool. Então foi uma atuação, na minha opinião, de Almanac. Muito boa atuação do Chelsea. Se vai manter esse nível até o final da temporada, eu não sei. Eles são outros 500 no meu foco do vídeo. Mas que o início é empolgante. E essa atuação especificamente foi uma das boas atuações de um time de Big Six. Não dá para lembrar de todos os jogos. Mas uma das boas atuações de um time de Big Six nessa temporada. Talvez dos confrontos de Big Six tenha sido um dos melhores. Em termos de um time sair vitorioso. Um time que sair vitorioso ter tido um bom nível. Foi. Para mim isso foi. Está indo no top 5, digamos assim. De novo. Se vai manter isso, até o final são outros 500. Mas você sinta-se livre para concordar com dificuldades fomentárias. É isso. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau.